Oi foletes! E aí, beleza? A receita de hoje é uma panqueca com recheio de carne moída que fica uma delícia, massa fininha, super prático e fácil de fazer. Então bora pra receitinha! Bora começar pelo recheio e a gente vai começar acrescentando uma colher de sopa de óleo que a gente vai refogar meia cebola picadinha até ela ficar meio transparente, meio translúcida. Cebola refogada com sucesso, vamos ao alho. Dois dentes de alho picadinho e aí a gente já vai colocar a carne moída que são 500 gramas. Mistura tudo muito bem! Eu gosto de misturar com a colher de pau pra ela ir quebrando a carne moída e a carne moída ficar bem assim pequenininha. Depois que a carne moída estiver cozida, ela vai começar a soltar essa aguinha aí. E aí a gente vai mexer, mexer, mexer até ela secar totalmente, tá vendo? Ela vai ficar bem sequinha e aí a gente vai temperar com uma colher de chá de sal, meia colher de chá de pimenta do reino ou a gosto, você que sabe. Dá uma misturadinha. E já acrescenta um quarto de pimentão picado, dez azeitonas picadinhas e 150 ml de molho de tomate. Eu tô usando o molho de tomate pronto mesmo, tipo aqueles de que vem de sachê, sabe? Mistura tudo muito bem! E já acrescenta uma xícara de água. Lembrando que eu sempre uso xícara medidora e elas têm 240 ml. Mistura tudo e deixa ela cozinhando um pouquinho. Cozinha a carne moída até esse caldo ferver e depois que esse caldo secar, desliga o fogo, dá uma misturadinha e agora é hora de provar. Pega uma colherzinha, prova pra ver se tá bom de sal, qualquer coisa acerta. Pra mim, estava ok. E aí, finaliza com cheiro verde. Cheiro verde a gosto, beleza? Misturou, tá pronto. Agora a gente vai partir pra massa. Bora fazer a massa. E pra massa de panqueca, a gente vai precisar de uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite integral, dois ovos, Ah, antes que vocês me perguntem, eu tô colocando na tigela porque eu vou usar o liquidificador de mão, porque meu liquidificador normal quebrou. Então é isso, você pode usar o liquidificador normal, o liquidificador de mão e pode fazer até na mão com o fuê também. E aí você vai acrescentar uma colher de sopa de óleo, uma colher de chá de sal e força na peruca. Ou então, força no liquidificador. Bate tudo até que fique uma misturinha, uma massa bem homogênea. Massa pronta e ela fica bem líquida assim mesmo. E aí a gente vai precisar de uma frigideira antiaderente, que a gente vai passar um pouquinho de óleo só. Passa um pouquinho de óleo com papel toalha. E aí, fogo médio. E vamos botar a massa. Concha de massa já é o suficiente. E aí você vai rodando a frigideira pra massa cobrir todo o fundo da frigideira. Depois é só deixar ela bem quietinha, depois que ela estiver toda arrumadinha, bonitinha, redondinha, nessa frigideira. Deixa ela lá quietinha no fogo médio. Quando a borda começar a ficar assim... Mais amareladinha, assim, ó. Aí você vai virar. Olha que bonitinha. Tá muito perfeitinha, né? Eu gosto que ela fique um pouquinho dourada, sabe? Eu não gosto que ela fique muito branquinha. Então eu deixo que fique assim, sabe? Essas bordinhas mais douradinhas. E tcharam! Massa de panqueca pronta. E olha só como é que ela fica fininha. Renderam oito massas, oito discozinhos de massa de panqueca. E uma OBS, se você quiser congelar a massa de panqueca sem o recheio, também super funciona. É só cobrir ela com um plástico filme bem cobertinha. E é isso. Só congelar e depois rechear. E aí, agora a gente já vai colocar um pouco de molho de tomate no fundo da forma que a gente vai usar pra colocar as panquecas. E agora é só rechear a nossa panqueca de carne moída. Coloca um pouquinho de recheio no centro, assim. Você faz tipo uma linhazinha de recheio. E agora é só começar a enrolar. A primeira etapa é você dar uma apertadinha, assim, pro molho não escapar. Pro molho não, pro recheio não escapar. E já dá uma enroladinha e é isso. Não tem mistério nenhum. Coloca na forma. E aí E aí E se você quiser e gostar, tá pronto assim. Mas eu gosto de dar mais uma caprichada no molho e depois colocar queijo mussarela ou queijo parmesão por cima pra dar aquela gratinada marota no forno. Porque é aquilo, né? Queijo à vida. Tudo que tem queijo fica mais gostoso. E aí depois é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius. Até o queijo derreter. E depois é só partir pro abraço, meu amor. Tá pronto! Joga um pouquinho de cheiro verde que é sabor do recheio pra dar aquele toque especial de Masterchef. E é só partir pro abraço. E esse queijo derretendo pavolete? Que maldade! Eu só acho que o seu almoço, o seu jantar, tem que ter panqueca. Porque vai ser sucesso, eu tenho certeza. Então já compartilha esse vídeo agora no grupo da família. Isso é o que eu chamo de hora da maldade. De fazer passar muita vontade, salivar bastante e ficar com muita vontade por essa panqueca. Por hoje é só. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!